Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui provar pra vocês o que eu sempre digo neste canal que a calça preta é um item super coringa pra você ter dentro do seu armário durante 5 dias, uma semana, eu vou usar só a calça preta lógico que assim, com outros complementos, mas é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês fazer um desafio comigo mesma e mostrar pra vocês que a calça preta é super versátil que a calça preta combina em todas as estações do ano, com todos os climas e que você pode aproveitar ela com o seu armário inteiro eu acho que a calça preta é mais coringa do que a jeans e assim, essa é uma opinião bem pessoal minha, mas hoje eu vim aqui provar pra vocês que é sim mais coringa que a jeans eu escolhi uma peça específica, eu tenho várias calças pretas, vários modelos de calça preta só que eu quis mostrar realmente pra vocês que uma peça preta, uma calça preta você consegue montar vários looks então eu escolhi a minha calça preta skinny e de cintura alta eu acho que a proporção de ser skinny ajuda bastante a gente ter uma gama de possibilidades pra combinar a gente não precisa ficar presa a uma proporção só e também o fato de ser cintura alta, porque você pode usar ela com cintura alta ou sem cintura alta eu vou mostrar isso pra vocês aqui também então antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal porque eu sempre trago alguns desafios assim e alguns looks pra vocês se inspirarem enfim, eu espero que vocês gostem, então se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like pra mim que é super importante e compartilha o canal com seus amigos se você acha que eles vão gostar daqui também hoje é sábado, eu resolvi começar o desafio no sábado pra poder mostrar pra vocês looks diferentes assim, looks do final de semana e looks de durante semana, quando eu estiver na faculdade por isso que eu estou fazendo esse meio a meio e hoje eu escolhi um dos looks que eu amo, que é super coringa porque assim, eu me programei pra começar esse vídeo sábado contando que ia estar chovendo e aí eu já tinha programado outro look, mas aí o tempo resolveu, abri um sol e aí tudo bem, eu falei, tudo bem, se tá calor, vou mostrar pras pessoas que dá pra usar calça preta no calor também coloquei uma t-shirtzinha que eu amo e esse lencinho aqui também que eu amo vocês sabem, assim, eu acho que eu sou a rainha dos lenços, eu amo usar lencinhos e lenção grandão ó, coloquei essa boluzinha aqui da Zara, vem escrito, eu sou uma fashionista dos anos 90 lencinho, a calça e um mule que eu amo, fica super bonito e eu acho que fica um look assim cool só que descoladinho, sabe? Acho que o lencinho faz toda a diferença no look e botei essa bolsa aqui de saquinho que é da Zara carinha de sol no domingo, tô saindo pra almoçar, vou mostrar pra vocês o meu look de domingo que assim, eu falei pra vocês já que mudou minha programação inteira, né, por causa do tempo tá super calor, tô usando uma blusinha ciganinha eu amo essas blusinhas principalmente, assim, nesses dias mais quentes porque elas são bonitinhas, dão um charminho, mas ao mesmo tempo não esquentam muito, sabe? e aí eu vim dar uma dica pra vocês, pra você conseguir usar, por exemplo, calça preta no verão que é combinar com uma blusa ciganinha, mas essa não é a única dica e a outra dica pra você usar também com a calça preta é, sei lá, quero ficar um pouquinho mais de verão quero usar estampas de verão, procura estampas que sejam com fundo preto ou com fundo um pouquinho mais escuro, porque aí super combina eu às vezes não gosto, por exemplo, de colocar alguma coisa super colorida com preto, com a calça preta, que eu acho que não combina tanto mas quando você coloca, por exemplo, esse fundo aqui é um fundinho meio que azul marinho, meio preto mas é florido, então não deixa de ser uma coisa assim, florida com cara de verão, mas continua combinando com a calça preta, sabe? e aí nos pés eu vou colocar uma rasteirinha caramelo e uma bolsa caramelo eu acho que é um look, assim, super que você dá pra usar no verão então fica a dica aí pros dias mais quentes segunda-feira e o look de hoje é aquele look de tô corrida não sei, passei um batom na cara pra dar uma cara de saudável não sei se tá bom também hoje, gente, eu estou testando todos os meus truques aqui de calor porque está fazendo um calor infernal nessa cidade então, estou testando pra vocês verem que dá, assim, pra usar calça preta no calor e não passar tanto calor assim, assim lógico que você vai passar um calor porque tá calor com qualquer roupa mas tô saindo agora, tô indo pra faculdade e estou super temática hoje mandei uma carinha triste e eu coloquei uma das minhas dicas que eu vou dar aqui pra vocês que é com uma blusa jeans amarrada na cintura e aí, gente, eu vou confessar pra vocês que eu acho que a blusa jeans amarrada na cintura combina muito mais com calça preta do que com calça jeans eu não gosto muito da combinação jeans com jeans amarrada na cintura, sabe? eu acho que fica mais estiloso, eu acho que dá um contraste maior quando é com a calça preta então foi isso que eu fiz como eu queria dar um toquezinho, assim, mais estiloso pro look usar calça preta por causa do desafio botei uma t-shirt branca pra não passar calor dica para os dias mais quentes, t-shirt branca coloquei a blusinha jeans amarrada na cintura e a calça preta e na bolsa eu tô indo com a minha bolsa, ó, da faculdade que eu já mostrei aqui, tem vídeo aqui no canal mostrando ela pra vocês e é isso! vou parar de escalar, vou correr e eu vou ver se meu batom tá certo mas antes eu vou mostrar o look pra vocês não vai dar tempo de eu ir naquele espelho maior pra mostrar pra vocês mas eu vou mostrar aqui no espelho de casa mesmo a blusinha t-shirt escrito Monday e uma carinha triste que eu adoro essa blusa aqui, ó, eu coloquei a blusinha amarrada na cintura e aí botei a blusinha branca um pouquinho pra dentro, tá vendo? e eu tô usando a calça no modelinho cintura alta mesmo eu acho que fica super bonito e eu sempre faço essa composição de looks, assim se você for no meu Instagram, deve ter milhares de looks com esse tipo de composição e aí nos pés, ó, o meu tênizinho branco também super coringa, super clássico e lógico, amarrei ali, dei uma amarradinha na calça na dobra da calça pra poder ficar um pouquinho mais estiloso terça-feira e mais um dia na correria mais um dia tentando que me reinventar pra gravar esse vídeo pra vocês gente, eu nunca achei que, tipo assim fosse ser tão difícil usar calça preta por motivos de está muito calor nesse Rio de Janeiro e eu tava assim sempre uso meus looks no mood do inverno, entendeu? mas aí é legal que eu mostro aqui pra vocês opções de looks aí com a calça preta porque tá chegando o verão se tá chegando o calor, não é mesmo? enfim, a dica de hoje é você usar a peça 3 com a calça preta porque a peça 3, ela dá aquele charme, assim, pro look, sabe? ela deixa o look ficar mais bonito ela deixa o look ficar mais estiloso eu acho que a calça preta é tão neutra que ela não é... ela não interfere então qualquer peça 3 que você jogar por cima seja um kimono super longo seja um kimono assim soltinho como esse que eu tô hoje então o look que eu tô hoje é com essa peça 3 com uma blusinha branca e uma calça preta de cintura alta com o meu tênis coringa quarta-feira e talvez esse vídeo aqui fique com um chiado no fundo mas é porque eles tão cortando grama lá embaixo enfim, eu acho que hoje é o dia que eu estou mais correndo porque eu sou assim eu espero eu ficar atrasada, entendeu? eu tava ali fazendo várias coisas no computador tipo assim, ainda tem tempo, eu esqueci que eu tinha que gravar vídeo mas esse não é o foco do vídeo eu escolhi outra t-shirt porque é o que eu tenho eu não tenho muita regata uma estampa, assim, mais de camisa de banda e tudo mais que eu acho que fica um pouquinho diferente do que os outros que eu tava mostrando aqui pra vocês e tô usando ela pra dentrinho, assim dentrinho pra dentro da calça preta com o meu slide de oncinha e a dica aqui é abuse com a calça preta e crie o seu mix de coisas que você gosta então, por exemplo, eu tô usando uma camisa de banda com o slide de oncinha, hein? então, sim, é possível combinar e com a calça preta fica super mais fácil de combinar porque ela é neutra então você não tem como ficar brigando com as estampas brigando com os elementos, sabe? dá pra perceber que esse aqui é o look de esqueci que eu tinha que me arrumar e eu saí correndo, não é mesmo? ó, botei essa blusa aqui que eu acho linda ela é numa loja aqui do Rio que chama Garimpo e é de uma coleção bem antiga já e aí a calça preta é de cintura alta tô usando ela como cintura alta mesmo e nos pés o meu slide gente, isso é a melhor coisa da vida no verão e pra dar a dica aqui pra vocês assim, se você jogar também esse look com uma jaqueta jeans por cima num dia mais friozinho porque hoje vai ser impossível pra fazer isso fica lindo também o look fica, tipo, maravilhoso um dos meus favoritos de todos e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana aqui comigo dos meus looks eu gostei muito de fazer esse desafio e se você quiser outra peça deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar fazer também se você ainda não é inscrito aqui se inscreve aqui no canal porque eu sempre tento trazer pra vocês os melhores conteúdos e também não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante me diz também o que você acha que mais combina com calça preta e a gente se vê no próximo vídeo até lá